Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jorge e apareceu novos capítulos pra gente. Então já vamos lá. Epex, corrida de estrada, vamos aqui. Luxas das carreteiras, consiga a benção de El Campeon. Então vamos lá. Mas não é? Tá tendo luta de carros mexicana no Horizon e eu tô presa aqui no centro de operações. Adicionando a sua programação. Vamos lá para o mapa. Chegando lá, deixa a gente iniciar. Pronto pessoal, nós chegamos aqui na missão do El Campeão. Vamos lá. Aqui são aquelas corridas que nós temos que passar por 8 provas. Vamos tentar conseguir todas as provas 3 estrelas, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos nessa, vamos lá. Este é El Campeon Misterioso, um dos maiores nomes de lucha de carreteiras do México. El Campeon, quero apresentar a pessoa que te falei. Caramba, até que foi bom. Espera, o quê? El Campeon vai te treinar, se mostrar que merece. Cara, eu gostei desse Fordzinho aqui. Você tem que manter bem a velocidade. Para mandar bem na lucha de carreteiras, você precisa de agilidade, velocidade e precisão. Bem bonito esse carro. É, eu consigo fazer. A lucha libre mexicana é amada por todo o mundo e a lucha de carreteiras é a sua mais nova evolução. Como envolve corridas, precisamos da bênção de El Campeon para o festival. Ah, então vocês estão correndo aqui para conseguir a bênção do campeão, né? Entendi. Cara, eu tenho que manter uns 209 por hora, no mínimo, e chegar em menos de 1 minuto e 47 segundos para conseguir as 3 estrelas. O nosso objetivo é conseguir 3 estrelas em todas as provas. Essa é a nossa meta. META LONGA Entra à direita. Curva à esquerda. O México adora seus heróis da lucha libre. É crucial termos a bênção de El Campeon para a lucha de carreteiras. Então vamos correr para valer. Será que dá tempo? 7 segundos, 7 segundos, pessoal. 7 segundos, enfim. Deu, 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 deu. Deu tempo. Com certeza isso vai impressionar a El Campeon. Muito bem. El Campeon já pode te aceitar como aprendiz. Muito bem. 3 estrelas, caramba. 595 décimos. Vamos lá, continuar. Então a gente já vai para a próxima missão. Continua, né? Então vamos lá. A prova continua. Em 400 metros, ruiva fechada à esquerda. Então siga a trilha. Você deve provar a Aero Campeon, que merece participar da lucha de carreteiras. Nós temos aqui uma prova de tempo, 1 minuto e 55 segundos. É o nosso objetivo, então vamos nessa. Será que a gente consegue? Bom, são três fases de treinamento. Eu vou explicar as regras e como as fases funcionam. Alguma pergunta? Se eu vou luchar, não preciso de uma máscara? Pois sim, mas primeiro você precisa merecer. Então vamos lá. Antes, você tem que mostrar sua agilidade. A lucha de carreteiras combina o espetáculo da lucha livre mexicana com a potência bruta dos carros. Então aquele tempo que a gente viu é o tempo que a gente tem para conseguir a meta de 10 mil pontos de habilidade. Ah, essa vai ser fácil. Será que a gente já tem? Bate nas cercas, atravessa o campo. Não se preocupam se as regras amam a lucha de carreteiras. 22 mil. Pronto, a gente já conseguiu a pontuação que eles queriam. Eles queriam 10 mil, mas a gente conseguiu 22. A gente pode estar sem 15 mil, mas a gente pode ir para a poluição aqui. Mas vamos continuar fazendo a poluição aqui. E aí? Jáessão, eu não posso ir pra nada! Você pode ir para a poluição? E aí? E continua? A luta de carreteras requer coragem e habilidade. Deita passar dessa aqui, valiente. Eu posso fazer assim. Vamos lá. Sei que você consegue. Andale! Acho que tudo começou quando alguém pulou no ringue com o carro. Assim surgiu a ideia da luta de carreteras. O resto é a história. Rampa à frente. Acelera! Mas que drift! Que valiente! Só os corajosos pontuam desse jeito. E põe a fechada nisso, né? Espero que dê tempo. Um quilombo e meio. Quem não arrisca, não petisca. Bata depois da rampa. Beleza, chegamos ao nosso destino. Esse é o último teste. Você contra o campeão misterioso em uma prova de velocidade. Vamos lá. Estou aqui pra isso. Vamos lá. Olha o carro do era do campeão. É como se fosse uma luta livre. Caramba, ele tá de zoeira, né? Não saia da rota e corra até a linha de chegada. Ele tá de zoeira com esse carro. Listo! Vamos lá. Vamos ver o mais rápido possível, que eu sei que o tempo vai ser curto. Cuidado! Curva difícil à esquerda. Contra a fechada à esquerda! Certo, acho que deu pra vir algum tempinho ali. O caminho dos Zorudos pode nos garantir alguns segundos. Eles conhecem bons atalhos. Se não fosse a necessidade de passar por todos esses checkpoints, a gente pegaria um atalho muito bom. Vamos pegar uma estrada de terra. Não perca a curva! Fica de olhos abertos. Eu soube que tem um atalho atrás de uns arbustos por aqui. Será que vai dar? Acelera! Vai com 15 segundos. Vamos lá. 1, 2, deu! Você conseguiu! Derrotou ele, campeão misterioso. Seu futuro com certeza é brilhante. Bem feito! Você mostrou o que sabe fazer. Ele campeão misterioso concorda e vai patrocinar você sob o codinome Toroloco! Toroloco! 3 estrelas, mais um pra coleção. Mais uma pra coleção, né? Foi menino. E agora pra onde nós vamos? Quem, Toroloco? Sua primeira batalha tá pronta. Agora eu preciso deixar você no jeito. Shhh! Sua identidade secreta tá segura comigo. Então vamos lá pro próximo. Certo, pessoal? Nós chegamos no nosso destino. Vamos lá. Você chegou ao destino. Primeiro combate. Apenas esta noite. O novo talento. Nós precisamos conseguir 120 mil pontos. Aqui já é uma prova de habilidade. Vamos ver que tipo de habilidade será. Boa! Agora sim você tá com cara de luchador. Mas tem uma coisa importante. Nunca diga seu nome verdadeiro. Quando tá com uma máscara, você é Toroloco. Não fala nada também. As batalhas são narradas. Já tá tudo pronto. Entra no carro. A gente aprende um pouco da cultura mexicana. Cara, eu vou ficar só no Drift mesmo. O Drift é o que dá mais pontos pra gente. Tem que conseguir 120 mil pontos. Então vamos nessa. Não foi planejado cair ali embaixo não, mas... Faz parque. Pronto. Dominamos o carro. Ó, já conseguimos 100 mil. Só mais um pouquinho. A gente bate a meta. Agora eu tenho que ter cuidado pra não bater em nenhuma árvore pra não perder essa pontuação. Ou em algum carro, né? Pronto, a gente já conseguiu. 125 mil. Mas como a gente é teimoso, a gente continua. Bate e perde a pontuação todinho. É, vamos fazer o seguinte. É, vamos fazer o seguinte. A gente já conseguiu. Tá bom. 141 mil. Pronto. É obrigado a esperar esse um minuto restante. Se o vídeo não ficar cansativo, eu vou cortar. Ah! Pronto, dez segundos finais. Isso aqui foi bem fácil. Que show! Toro Loco ainda vai mostrar muito mais. Toro Loco tá meio fraco, né? Toro Loco vai para as classificatórias a caminho do estádio. Então vamos direto para a próxima missão. Soube que Toro Loco vai participar de outra batalha. Dessa vez contra outro Autodor. Eu quero muito ver. Certo, sem pânico. Mas acho que o rumor desse carro vai dar bom. Comece bisbilhotando o festival. Não dê com a língua nos dentes, beleza? Então pessoal, acabou de acontecer uma catástrofe. A gravação corrompeu e acabei perdendo os arquivos. E por causa disso vou ter que gravar novamente a missão 4 e a missão 5. Que eu já havia conseguido as três estrelas. Mas como é para apresentar para vocês, vamos lá. Sofrendo, mas tudo bem. Missão número 4. Qualificação. Uma estrela em exceção vai desafiar L rival no deserto. Vamos lá. Aqui é uma corrida. Como um técnico de verdade. Senhoras e senhores. Na próxima batalha teremos Toro Loco, grande oponente. Aqui é uma corrida. Vamos lá. Então, vamos lá. E dois Autodores estão no ringue. Técnicos seguem a estrada. Rudos procuram atalhos. Vamos pegar esse atalhozinho aqui. Toro Loco, pega o atalho. É a revolução dos rudos. Eita. O circuito de barra é o caminho de batalha de hoje. Vamos ver como os pilotos se saem. Oh! A ponte não é paro para os campeones do ringue. Duas curvas fechadas aqui. Opa, 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 opa. O que eu estou vendo? Os pilotadores estão fugindo do ringue. Vamos lá. É só administrar que vai dar certo. Boa! Esse combatente está bem feroz. Incrível! Isso que isso acabou. Olha isso! As trilhas do deserto vivo são um verdadeiro tesouro! Essas paletas não vão parar os lutadores! Estamos perto do fim! Quem vai vencer? Eu fui! Toroloco venceu! A grande final de disputa! Mas acham que isso foi demais? Esperem para ver! Um, dois, três! Beleza! Vamos continuar! Agora já vamos para a quinta missão! Também conseguimos as três estrelas e acabou sendo corrompido na gravação! Vamos lá! Certo pessoal! Missão número cinco! Forzudo! Evento da noite! O Forzudo vai encarar um desafio na Gunther! Nossa estrela vai conseguir vencer! Então uma corrida de dois minutos e dez segundos que eu tenho que bater! Vamos lá! Ela também não é difícil! Inclusive tem um atalho muito grande no final! Então é só administrar a corrida até o final! Vamos lá! Então vamos nessa! Mais uma corrida tranquila! A partida começa! É uma corrida vale tudo até a linha de chegada! E entram os autodores! Aqui vem eles! Agora essa parte de terra é horrível! Eu já peguei o jeito de dominá-la! Que batalha imensa! La lucha vai rolar! Basicamente frear com freio de mão aqui! Pra fazer o carro derrapar! Oh! Os correntes saem da areia! Vamos lá! Não vamos pegar a rampa! Aqui é só administrar! Já que no finalzinho vai ter um atalho! Então é por meio desse atalho que a gente vai ganhar tempo! Eita! Perdi tempo aqui! Mas tudo bem! Interessante a adaptação que eles fizeram! A luta é livre! Que é luta mesmo né! Eles transformaram em carros! Aqui no Forza Horizon! Inclusive ganhei até o cinturão! Vamos pegar o atalho! Já era! Haha! Grande vitória de Toro Loco! El Forçudo enfrenta Toro Loco com uma manobra bem ousada! Está desafiando o mestre! O que está acontecendo? Três estrelas! Ok! Com isso nós podemos avançar! E vamos iniciar na parte que nós paramos! Só tem uma dentro aqui! O que aconteceu? Assim que a gente termina esta missão! Vai aparecer duas opções! Esta primeira aqui! Lucha de carreiras! A escolha! O mestre! E esta outra aqui! O rival! Eu posso ir contra o mestre ou contra o rival a partir desse momento! Então vamos aqui contra o mestre primeiramente! E como eu estou querendo fazer três estrelas em todas as corridas! Obrigatoriamente irei fazer as duas! Você chegou ao destino! Beleza! Então vamos lá! A escolha! O mestre! Evento da noite! El campeão pediu a ajuda da nossa estrela na arena! Vamos lá! Essa missão é muito complicada! Nós precisamos conseguir um tempo inferior a 4 minutos e 55 segundos! Ou seja... É uma corrida longa! Mas vamos lá! Vamos tentar aqui! No caso não era enfrentar! Era defender o mestre! Vamos lá! E a outra é defender o rival! Começou! Os monstros saíram da jaula! Vamos nessa! Quem sairá de novo? Mestre ou aprendiz? O estádio está vivo hoje à noite! O estádio está vivo hoje à noite! Quem vai sair do túnel? A gente precisa ganhar muito tempo ao longo de toda a corrida! Uma corrida muito longa e difícil! Drift com maestria de touro louco! A gente precisa ganhar muito tempo ao longo de todo o torre! Você pode ganhar muito tempo ao longo de toda a corrida! O que é que os péssicos são os péssicos que estavam em uma corrida? Você pode ganhar muito tempo ao longo de toda a corrida! Certo, vamo lá Passamos na primeira parte Eles estão na almoestrada Os carros estão voando Caramba Se você pergunta se foi proposital Não foi Nas outras tentativas Nunca tinha acontecido isso Poxa cara Vamos usar o flashback É o jeito Friar um pouco antes Boa garoto Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O combate chegou a autoestrada! Os hospitais se aproximam da linha... Aqui deu pra conseguir de boa! Um minuto! Quase um minuto! É diferença! Enquanto os outros estavam bem no limite! Opa! 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 E a plateia quer uma batalha Rudolf contra Rudolf! Vamos ver atalhos sensacionais da batalha dos Rudolf! Essa parte da areia sempre é mais chata! Até que estamos indo bem! Ó, já vamos sair aqui! Vamos pegar esse atalhozinho! Pronto, a partir desse ponto tem um checkpoints! Eu acho que vai dar pra passar de boa! Com esse baita atalho que pegamos aqui! E os alvodores já fizeram 3 quartos da roda! Caramba, que entrada sensacional! Quase dá pra ouvir as rodas enormes do Monster Ghost! Os pilotos se aproximam da linha de chegada! Cara, deu de boa! Essa aqui foi perfeita! Merecido! El Forçudo Traidor foi derrotado! Toro Loco é feroz! Lucha tão bem quanto El Forçudo e El Campeão! 3 estrelas! Então vamos para a próxima! Pronto, chegamos aqui! Vamos ver se está liberada a última missão para a gente! Não está liberada! Nós precisamos, primeiramente, alcançar o Hall da Fon para desbloquear! Então é como a missão do Fosquinha! A Aisha só vai liberar mais pra frente! Então, não tem mais o que fazer! Conseguimos as 3 estrelas em todas! Só o resto de encerrar por aqui! Então galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo! Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito! Vídeos novos todos os dias! Vou ficando por aqui! Até mais! Falou! Fui! Fui!